Quer dizer uma coisa pra você, plante? Não importa o terreno, não importa o tempo, não importa o clima Plante! Ah, Fernanda, mas a gente tá numa pandemia, eu tinha um negócio, não vou fazer mais, não sei o que, sabe? Planta! Planta esforço, planta dedicação, planta empenho, planta generosidade O olhar pro outro é tão mais fácil, mas infelizmente é uma prática que poucas vezes a gente se dispõe a fazer Mas planta também conhecimentos, estamos numa época propícia pra isso Tá em suspensão de trabalho, a sua empresa deu suspensão de trabalho Excelente oportunidade pra você fazer aquele curso online que você sempre disse não ter tempo Plante mudanças, o tempo exige outra coisa O tempo não é mais você achar que seu currículo é o perfeito, o topástico, que não pode ser acrescido Mas planta sobretudo persistência, não adianta ir um dia Não adianta ligar no canal do Youtube e fazer um dia a queima de calorias Tem que ser todos os dias Não deixa que a falta de chuva ou o excesso da chuva te desanimar Continua a plantar Sabe por quê? Eu só tenho uma certeza disso tudo que eu falei pra vocês O dia da colheta vai chegar E nunca vai dar frutos diferentes daquilo que você plantou Por isso, continua regando as tuas sementes Combinado? Olha só o que a gente programou